Já houve decisão sobre o kit gay, uma de vossa excelência e outra minha. Eu também já suspendi conteúdo relativo ao kit gay por entender, acho que me escamem também, todos nós. Eu até coloquei, fiz uma expressão que era uma desinformação circular, porque entra a eleição, sai a eleição, esse mesmo assunto volta em pauta. Neste caso específico, só para que não pareça que estou decidindo diferentemente da outra representação, não estou suspendendo esse conteúdo em primeiro lugar, porque não houve pedido nem indicação da URL específica, que é um pressuposto à nossa resolução. Dois, porque nos casos de desinformação que eu suspendi, vou a silêncio também, houve realmente uma construção de uma narrativa fraudulenta, de que teria havido distribuição em escola pública de um tal livro, e aí mostram o livro e tal. E aqui é uma matéria jornalística de TV aberta de 2011, envolvendo a concepção do kit de combate à homofobia, isso aconteceu, o ministro da Educação, Fernando Haddad, foi chamado ao Congresso, isso aconteceu também. Ele dá uma entrevista, uma entrevista dele, ministro, então, da Educação, Fernando Haddad, envolvendo aquela polêmica e no final eles recuaram nessa iniciativa. E é por isso que é mentira dizer que houve distribuição, porque houve um debate na época sobre as melhores formas de combater a homofobia dentro das escolas e o próprio ministro da Educação recuou. Então, porque isso é uma matéria jornalística, o retrato de uma época, de um instante, um debate que aconteceu, sem a criação de conteúdo novo, sem comentário nem nada disso, foi só por isso que entendi que esse caso é diferente do outro que eu já suspendi, em que se inventava uma história de que houve distribuição e tudo mais. Então, só para que eu não pareça incongruente com a decisão que eu já preferi, que foi de proibição desse conteúdo do kit gay, que realmente é desinformativo. Eu agradeço, ministro Maria Cláudio. Eu peço ver, né, eminente relator, acompanho o ministro Ricardo Lewandowski, porque em que pese no indicar o RL específico, é fato notório, tanto basta acessar o YouTube para encontrarmos o vídeo. E aqui nós encontramos, ministro Ricardo Lewandowski, as duas questões que eu levantei no primeiro voto que proferi hoje. A primeira, algumas premissas verdadeiras chegando a uma conclusão falsa, indicando a desinformação. E a segunda, mídias tradicionais também se utilizando de fake news. Nós não podemos, devido a ver a eminente relator, nós não podemos achar que as mídias tradicionais só falam a verdade. Se a mídia tradicional também propaga uma notícia falsa, as consequências legais são exatamente as mesmas das redes sociais. Não é porque é mídia tradicional que pode falar o que bem entender. A diferença, e essa é a grande diferença, que infelizmente não foi possível há tempo aprovar no Congresso Nacional, equiparando as redes sociais à mídia tradicional, a grande diferença é que a mídia tradicional pode ser responsabilizada. A mídia tradicional, ela deve atuar e atua dentro do binômio liberdade e com responsabilidade, enquanto as redes sociais, até então, têm uma responsabilidade menor. Então, acompanho a divergência e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, não referendou não referendou o indeferimento da medida liminar no sentido e determinou, no exercício do poder de polícia previsto no artigo 40 da lei das eleições, determinou que os representados providenciem no prazo de 24 horas os ajustes necessários, a fim de fazer constar de modo inequívoco e ininterrupto na página principal e nas secundárias, a identificação de que o conteúdo veiculado consiste em propaganda eleitoral, sob pena de suspensão do canal e multa diária de R$ 10 mil. E, dois, a remoção imediata do vídeo denominado 19-05 de 2011, Kit Gay, Causa Polêmica, MP4. Também a remoção imediata, sob pena de multa diária de R$ 10 mil, vencida parcialmente a eminente ministra relatora, a ministra Maria Cláudia, redator para o acordo, o ministro Ricardo Lewandowski. E também o ministro Sérgio Banhos. Ah, perdão, e o ministro Sérgio Banhos, vencidos a ministra relatora e o ministro Sérgio Banhos. Encerramos a nossa pauta, agradeço aos eminentes colegas. Somente antes de encerrar a sessão, eu gostaria de comunicá-los que vou realizar uma reunião com o Ministério Público Eleitoral, com o eminente vice-procurador-geral eleitoral e com o procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, para que possamos alinhar um combate mais efetivo ao que vem ocorrendo no Brasil todo. Lamentavelmente, no século XXI, retornamos a uma prática criminosa, que é o assédio eleitoral. É o assédio eleitoral do empregador coagindo, alguns empregadores coagindo, ameaçando, prometendo benefícios para que os seus funcionários votem ou deixem de votar em determinadas pessoas. Há, inclusive, isso em contato com os 27 comandantes das polícias militares, foi narrado. Há, inclusive, em algumas localidades, empregadores querendo trocar dinheiro, comprar o documento dos empregados para que eles não possam comparecer no dia das eleições. Isso é crime, é crime comum, isso é crime eleitoral, isso vai ser combatido, como já vem sendo combatido, principalmente pelo Ministério Público do Trabalho, aqui fica o agradecimento da Justiça Eleitoral ao Ministério Público do Trabalho, que, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, vem atuando. E essa atuação será mais efetiva, mais rápida, porque não é possível que, como eu disse, em pleno século XXI, se pretenda coagir o empregado em relação ao seu voto. E a Justiça Eleitoral tem um canal específico para que todos aqueles que queiram denunciar essa prática ilícita possam fazer com absoluta tranquilidade, garantindo o sigilo, para que nós possamos coibir essa prática nefasta. Agradeço a presença de todos e todas os colegas, ministros e ministras, e declaro encerrada a sessão. Está encerrada a transmissão da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral desta quinta-feira, dia 13 de outubro. Você encontra mais informações sobre a sessão de hoje na TV Justiça, na Rádio Justiça, no site tse.just.br, no canal da Justiça Eleitoral no YouTube e nas redes sociais do TSE, que aparecem aqui embaixo. Até mais! Vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. A oferta de médicos no Brasil A oferta de médicos no Brasil